Inova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Inova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais Muito mais de ti Muito mais de ti Necessita mais De ti Oh, 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 oh Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Necessita ser mudado, Senhor Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Aleluia Necessita, amor Necessita Necessita mais Necessita mais E como eu necessito Necessita mais E como eu necessito Onde o Senhor está Onde o Senhor não está, não há vida Então é por isso que eu te peço, Senhor Renova tudo o que há em mim Renova um cântico novo Renova uma oração nova Renova, renova tudo o que há em mim Para o teu louvor Se alguma coisa que não está dentro do teu querer Pode tirar, pode vir, pode arrumar a casa Queremos o controle de tudo em tuas mãos Nada de nós mesmos, nada de nós mesmos Tudo para a tua glória Renova em nós, renova um novo cântico Renova uma adoração pura Renova o perfume, o perfume, o perfume Jesus, renova Que suba, que suba com um cheiro suave Que suba, que a adoração dos ministros Sejam renovadas sem sensacionalismo Sem emocionalismo Mas com a unção, com o favor da glória de Deus Renova em nós, renova sobre o Brasil Renova sobre a geração Renova um novo cântico Renova o espírito inabalável Uma fonte inesgotável sobre os filhos Renova, renova, renova Renova sobre o Brasil Renova sobre as igrejas Renova o espírito santo de Deus Renova, renova, renova Renova, renova Renova, renova Renova, renova Renova, renova Oh Jesus O que é isso? O que é isso?